Chegou uma variante chamada Covid-22? Esse é mais um vídeo da TV Coyote e tá circulando com uma amplitude gigantesca uma notícia que foi publicada inicialmente por uma página chamada Insider Paper Essa Insider Paper tem uma conta verificada no Twitter e publicou uma reportagem, né? Em tradução para o português, a gente pode dizer que grande problema, nova variante Covid-22 é mais mortal alertam os cientistas, né? Então fazendo um alerta de que chegou uma variante que seria mais contagiosa e mortal do que a variante Delta e que essa variante teria inclusive ganhado o nome da própria doença só que de forma evoluída, Covid-22 Gente, essa matéria, ela cria um grande susto até o momento em que você abre ela Quando você vai ver, o texto não tem absolutamente nenhuma relação com o título Isso tá proliferando muito no Brasil porque é uma matéria em inglês um ou outro jornal meia boca traduziu Mas o que a gente tem na realidade é apenas um alerta bastante óbvio Se o vírus continuar circulando com muita intensidade você vai ter o surgimento de variantes mais contagiosas que a Delta Quanto mais o vírus circula mais ele se replica Quanto mais ele se replica mais ocorrem erros de replicação e surgem variantes que podem ser mais graves ou então levarem a uma transmissão maior Ele fala Como tá circulando muito a Delta pode ser que se apareça uma nova pior É bem possível que isso aconteça Só que isso não aconteceu ainda Muito menos essa variante se chamará Covid-22 Terá o nome da doença Ele só faz um alerta 2022 pode ter uma complicação grande aí pela frente E coloca uma manchete hipersensacionalista Sem base nenhuma E todo mundo compartilha É o seguinte Existe uma receita muito simples Mas extremamente simples Pra que você evite variantes mais perigosas É fazer com que o vírus circule menos Existem várias formas de fazer com que o vírus circule menos Vacinar é essencial Uso de máscara é essencial Se evitar aglomerações é essencial Voltar à normalidade Voltar a permitir que as pessoas saiam sem máscara A partir do momento em que não há mais uma circulação intensa E não antes Esse tipo de alarmismo Ele não é produtivo Ele não é construtivo E ele nem sequer ajuda as pessoas A começarem a se cuidar mais Esse tipo de alarmismo Ele vai numa direção oposta Ele instaura um pânico generalizado E uma sensação de que nada pode ser feito Quando nada pode ser feito A gente aceita E deixa o vírus circular O efeito é oposto É um absurdo que redes sociais como o Twitter Verifiquem páginas como essa O YouTube faz isso com muita competência Fiz questão de gravar esse vídeo Porque o negócio em pouquíssimos minutos Virou o assunto mais comentado É algo completamente bizarro Sigam fontes confiáveis Eu vou colocar Se alguém já estiver também Desmentindo nessa linha da área Algum infectologista Alguém da área estiver desmentindo Eu vou colocar aqui o link na descrição Para que vocês possam ver Que não sou seu falando Qualquer momento estou de volta com mais informações Lembre que o canal fez 5 anos nesse final de semana E amanhã às 7 da noite Amanhã terça-feira vai ter A live de comemoração Do aniversário do canal E o Coyote Flix está em promoção De R$ 9,90 por R$ 5,70 Milhares de filmes clássicos Dezenas de vídeos exclusivos do canal Essa promoção agora tem data para acabar Estava meio solta aí Sem data definida Ela vai acabar no sábado Mas vá agora para não esquecer Um abraço e até a próxima